Bom, fazendo um teste aqui, rapaziada, fica frio aí, mob, fica frio aí. Agora um pouco no corpo, ó, vou mostrar que não é só de HS que a arma mata. Ele desafina. Salve, salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais uma Film Arsenal que a gente está trazendo aqui no canal. E hoje eu lhes trago o guia da Glaxion Tenet, nova arma das Parvus Sisters que foi lançada no jogo recentemente. Venho trazendo aqui um guia para vocês, porém já fica avisado que é um guia prototipado. Por quê? Porque no mesmo dia que a Glaxion Tenet foi lançada, também foi lançada a nova Nightwave. E tem um mod de ampliação muito curioso para ela que está disponível lá no passe da Nightwave. Mas eu ainda não tenho acesso, então eu vou trazer o vídeo para vocês, para quem já for pegando a arma. A gente já tem algumas ideias de builds, como a arma funciona, mas quando eu tiver um modo de ampliação, eu vou trazer um guia atualizado no futuro do canal. Beleza? Nós vamos falar sobre seus atributos, vou falar sobre duas builds para vocês, gameplay, tudo do jeitinho que a gente está acostumado a fazer. Vou tentar trazer as melhores informações possíveis para você. Lembrando também que eu não estou trazendo nada meta, né? Eu não estou falando que nada do que eu vou mostrar aqui é a melhor opção, então vocês podem explorar à vontade. Mas se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar vídeos com os amigos para ajudar a comunidade a crescer. Vamos começar. Para começo de conversa, pessoal, vamos falar aqui sobre os atributos da nossa Glaxion. Para deixar uma coisa clara logo de início, eu peguei a Glaxion Tenet com toxina. Eu estou com uma Glaxion de 27% de toxina. Eu vou fechar ela em 60%. Provavelmente eu vou manter a toxina. E a ideia da toxina é justamente para a build que a gente testou no começo do vídeo ali funcionar melhor. Não é como se só existisse essa opção, mas até que ela com toxina ficou bem legal. Consegui montar duas builds, uma de dano elemental e uma de dano para gerar cortante, que funcionou muito bem usando a Glaxion com toxina. Beleza? Então, se vocês quiserem seguir uma build parecida com o que eu estou usando, vocês podem estar adquirindo ela com toxina. Mas também existem outras possibilidades, que eu vou ir comentando conforme a gente vai explicando a build. Galera, se trata de uma arma primária com 12 de cadência de tiro. Então a gente acerta o inimigo 12 vezes por segundo, com carregador de 90 munições. A precisão dela é uma arma de feixe, então você não tem recuo. O gatilho é segurado, a disposição de Riven dela está baixíssima, porque a arma acabou de ser lançada, mas eu acredito que essa disposição vai ir aumentando. Então se você tiver um Riven dela, pode ficar tranquilo. Se você tiver uma boa opção aí, pode usar. E logo mais você vai ter um Riven melhor, porque eu acho que essa arma não vai ficar 1 por tanto tempo. Eu imagino, mas eu posso estar enganado no que eu estou falando. Suas distribuições de dano, pessoal, a gente tem 20% de chance crítica, que é uma chance crítica ok. Ela não é alta, mas também não é desprezível, com 2.2 de modificador crítico, que também é um modificador crítico que está ali ok. Mas até que está bonzinho, porque está um pouco acima do 2x convencional. Chance de status de 40%, então ela tem uma altíssima chance de status. E aqui, pessoal, no dano, a gente tem Viral. Porém, todavia, entretanto, este Viral está aparecendo. Viral porque a gente tem uma arma que o dano base dela normalmente é frio. Então ela vem só frio. Mas como a gente pegou ela com toxina, a gente tem aqui o Viral. Se você quiser ver o dano de frio convencional dela, é só colocar um mod. Qualquer mod que você está colocando aqui, que use essa toxina, você vai estar vendo o dano real dela, de frio no caso. O dano real dela, de frio no caso, então a gente tem 34 de glacial como dano base da arma, tá? Com essa toxina aqui que está misturando. Antes da gente passar para a build, rapaziada, outra coisa bem importante sobre a nossa arma é o jeito que ela funciona. É uma arma de feixe, então você vai tacar um feixe para frente e você acerta vários inimigos de uma vez. Vocês podem saber aqui que a gente está causando dano em 4 inimigos diferentes. Então, conforme você for batendo, o dano vai passando para os inimigos adjacentes da arma. Os inimigos adjacentes do seu alvo, na verdade. Vamos passar para a build. Para começo de conversa, galerinha, a primeira build vai ser a build que eu mostrei no começo do vídeo. Vou mostrar aqui para vocês, tá? É uma build de cortante, utilizando os procs do mod Hunter Munitions e se aproveitando também do fato dela ter viral aqui, graças à toxina da valência e o frio natural da arma. Então a gente nem coloca elemento nessa build. A ideia dela é basicamente, a gente usa Galvanized Aptitude com o Alphazen Chamber, dano baseado na quantidade de efeito de status que está afetando o alvo e tira um múltiplo que estaca conforme a gente estiver conseguindo abates. Pessoal, essa build vai ter dois status da arma afetando o inimigo. Se você fizer a soma aqui do Galvanized Aptitude, você vai dar um pouquinho menos, só 5% a menos de dano do que o Serration convencional. Ainda assim, eu digo que o Galvanized Aptitude vai ser a melhor opção para a arma. Por quê? Porque qualquer outro status adicional que seja procado no inimigo, seja proveniente das suas outras armas, seja proveniente do seu Warframe, seja proveniente do Esquadrão ou mesmo do ambiente, já vai bufar muito o seu dano. Então vale a pena estar usando Galvanizado, mesmo que a arma só tenha dois procs. Você não precisa se preocupar muito com esse 5% que você vai perder ali de dano, porque isso pode ser compensado de uma maneira muito fácil dentro do jogo. Na maioria das vezes, você vai estar utilizando a arma, usando sinergias, jogando em Esquadrão, e o próprio ambiente vai te dar status adicionais. Então não precisa se preocupar com isso. Agora, se você ainda quiser usar o Serration, não tem problema. E se você não tiver os Galvanized Aptitude, aí sim, você usa Serration e Split Chamber normalmente. Estamos usando aqui também Point Strike, vai até o Sense, Chance e Critique e dano crítico. Mesmo a Chance crítica dela sendo baixa, vale a pena build a arma para crítico. E para essa build de corte, a gente até precisa disso. Porque com esse crítico, a gente vai colocar Hunter Munitions e o proc de corte vai ser proveniente do Hunter Munitions, que nos acertos críticos vai ter 30% de chance de aplicar um cortante. Cortante dando dano real e ignorando a armadura do inimigo, beleza? Estamos usando aqui também Vigilante Armaments, Vigilante Fervor e Vigilante Supplies. Vigilante Armaments vai dar para a gente tiro múltiplo, que é muito bom para qualquer tipo de build. Vigilante Fervor vai dar para a gente cadência de tiro. Quanto mais rápido você bate no inimigo, mais procs você causa nele. E como eu queria aproveitar o set Vigilante, eu achei uma ótima ideia colocar a cadência de tiro do Vigilante Fervor. Você não precisa estar gastando com elemento dentro dessa build, porque ela já vai ter o viral nato da arma, graças à valência com dano base. Então você pode estar abusando aí um pouquinho, colocando Vigilante. Eu achei confortável de jogar, achei interessante. Mas se você quiser aumentar o viral da arma, aumentar o dano total dela para aumentar o dano do proc de corte, ou alguma coisa do tipo, fica à vontade também, que não tem problema. Eu achei bem confortável jogar com o set Vigilante, eu achei bem legal. Então nessa arma eu estou usando desta forma. A Vigilante Supplies mata qualquer tipo de problema de munição que a arma possa ter, não que ela tenha, e estaca mais ainda passivo. Como o último mod aqui, a gente está usando o Prime de Bane Colopted. Dano em facção é sempre muito bem-vindo em qualquer tipo de build, porque aumenta muito o dano que você causa no inimigo que você está batendo, se você estiver enfrentando um inimigo proveniente desse mod, obviamente. Em especial, build de cortante ficam bem fortes quando você usa esse tipo de mod. Porém, todavia, entretanto, ele é chato, no sentido de que você precisa trocar de mod toda vez que você for trocar a facção que você está enfrentando. Então fiquem atentos, porque se você não quiser esse desconforto de ter que mexer na build toda vez que você for trocar de fase, aí você pode estar usando outras opções no lugar. Pode estar usando até mesmo o próprio Serration, o que eu não recomendo tanto, porque você vai estar adicionando mais dano flat, mais dano em porcentagem, flat não, desculpa, mais dano em porcentagem somatória, isso nem sempre é tão bom, mas você pode também estar colocando mods de elemento para aumentar o viral, para aumentar ou colocar mais algum elemento, pode colocar radioativo, pode fazer aí algumas outras experiências caso você não queira usar o mod de dano em facção, mas ele faz uma diferença considerável, beleza? De arcano, pessoal, eu acho que para essa build em específico, o Impiedade é um dos melhores, porque ele ativa de uma maneira muito fácil. Você só precisa eliminar inimigos e você vai ganhar dano adicional. Fora que a velocidade de recarga dele também é boa. Se você quiser usar a precisão letal também é bom, porque você vai ter um aumento de multiplicação, de acertos de precisão, beleza? Só que para estacar ele fica um pouco difícil com o build cortante, você precisa matar o inimigo no hit e não no proc, para que ele seja ativado, tá? Existem muitas outras opções que você pode estar vendo, como por exemplo o Corpo de Estreza, os Arcanos de Dúvida e tal, mas eu acho que o Impiedade é um dos mais fáceis de adquirir e também o que funciona mais de boa. Agora, vamos falar sobre outra opção de build para arma, uma build de dano elemental. Então, galera, nessa build aqui a gente não está mais priorizando procs cortantes, na verdade, procs de nenhum tipo. É uma build de dano direto, elemental, para matar o inimigo com os nossos acertos. Os mods Govanized Aptitude, Govanized Chamber, Point Strike e Vital Sense continuam pelos mesmos motivos. A gente tem dano aqui baseado na quantidade de efeito de status que está afetando o alvo, a gente tem tiro múltiplo que estaca com abatos, a gente tem chance crítica e a gente tem dano crítico. Porém, na parte de baixo, a build muda consideravelmente. O Vigilante Armaments continua pelos mesmos motivos, tiro múltiplo é sempre muito bem-vindo, Vigilante Supplies também continua, porque esses dois mods vão estacar legal uma passivazinha aqui do set Vigilante. Mas, ao invés de a gente usar Hunter Munitions, taxa de tiro e mods de dano em facção, a gente está utilizando corrosivo com os mods Infected Clip e Stormbringer, fazendo com que a arma tenha corrosivo e glacial aqui com os seus danos. Dano corrosivo é sempre muito bom contra a armadura ferrite, dá muito dano em inimigos armadurados, o seu proc reduz a armadura dos inimigos e ela acaba sendo um dano bem versátil dentro do game, tá? Esse glacial que fica sobrando, ele te dá mais um stack para você dar dano com novas de aptitude, ele te dá um controle de grupo absurdo, que vai deixar os inimigos consideravelmente mais lentos e também vai te dar um bônus de dano crítico muito bom para estar aproveitando essa build. Como a gente tem bônus de dano crítico aqui do glacial, o próprio glacial também vai estacar esse arcano, que para esse tipo de build eu recomendo bastante, congelamento. Esse arcano, quando você aplica o efeito de status glacial, você vai ganhar 3% de dano crítico e 2.25% de tiro múltiplo, e tiro múltiplo sempre é bom em qualquer tipo de situação, durante 12 segundos, toda vez que você procura um status glacial, esse tempo vai resetando. E ele acumula até 40 vezes, ou seja, você tem aí um aumento, deixa eu fazer uma pequena conta, você tem um aumento de 120% de dano crítico e perto de 100% de tiro múltiplo adicional quando você estaca esse arcano no máximo. E ele estaca com uma facilidade bem grande usando essa arma com esse glacial sobrando aqui, então a gente tem uma quantidade bem grande de dano crítico adicional. Mas a arma só tem 50% de chance crítica, Heisek. Exatamente por isso, nesta mesma build, a gente está usando o Govan Zed Scope. Como a arma não tem nenhum proc, é fácil de dar HS com ela e ela vai estacar o Govan Zed Scope com uma certa facilidade também. A gente ganha 120% de chance crítica quando a gente acerta inimigos na cabeça, acerta inimigos no seu ponto fraco e 40% toda vez que a gente eliminar um inimigo acertando ele no seu ponto fraco. Então a gente consegue críticos alaranjados e até vermelhos graças ao set Vigiland, dando assim muito dano elemental com essa build. Testando ela em game aqui, em game no caso no simulacro, mas eu vou fazer gameplay com ela também. A primeira kill sempre acaba demorando um pouco. Vocês podem ver que o Arcano já estacou e conforme a gente vai dando Headshot, o nosso crítico vai subindo. Conforme o nosso crítico for subindo, o dano vai aumentando consideravelmente e para levels mais baixos, no começo de Steel Path, essa build até mesmo mata mais rapidamente do que a build de Cortante. Mas lembrando que quanto mais os inimigos escalam, o dano real do Cortante acaba sendo superior. Vocês podem ver que alguns procs até mesmo estão avermelhados e a build dá muito dano elemental e é relativamente fácil de acertar a HS. Se a gente despausar os inimigos ali, vocês vão ver que eles vão se mexer mais graças ao Glacial, que dá um controle de grupo considerável. a gente não sofre muito para acertar a cabeça dos inimigos. Bom, esse aqui a gente sofre porque ele virou de costa, mas esse aqui não. Mesmo a arma buildada com um dano elemental, ela dá um dano considerável e essa build de Glacial ficou bem forte. lembrando que Glacial vai tomar um buff numa próxima atualização e isso aqui vai estar mais roubado ainda. Mas, agora que a gente já falou sobre a build, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer testes no Steel Path para vocês verem as builds aqui, as ideias, em game. Vamos testar primeiro a de dano elemental e depois nós vamos testar a de Cortante também. Nós vamos testar as duas builds hoje. Bom, galera, estamos aqui em céu com o Perker Chess. Vou testar uns dois minutinhos de gameplay, porque daí a gente vai repartir a gameplay da build tipo corrosivo com a build de corte, E eu estou de revenante simplesmente para mim não cair na fase. A gente tem um conforto ali de poder bater no inimigo sem a gente ficar se preocupando em ser derrubado, sem a gente ficar preocupando em ficar caindo, tá? E como vocês podem ver aqui, é uma build consideravelmente forte que tem um controle de grupo muito grande. Esse frio, ele é bom para destacar o arcano, ele é bom para bufar a arma, porque ele te dá o dano crítico ali, mas ele também é bom para deixar os inimigos lentos, é relativamente confortável jogar com essa build. Por isso que a gente está abusando de Galvan's Let's Hope, porque dar HS nesses inimigos que estão nardinhos é relativamente fácil. Eu acho que até quem joga no controle pode ter ali um pouco de facilidade de fazer isso, caso você queira testar. E vocês podem ver aqui que no começo do Shills Path os inimigos morrem com uma facilidade muito grande, tipo, é bem de boa. Eu estou usando só o revenante, então não tem nada afetando o dano da minha arma, eu não estou de ter uma Susbound no patch nem nada. Se você quiser usar ela com algum Warframe que tenha essa energia, você vai deixar ela mais forte ainda. Pode ser uma Mirage, pode ser uma Sarin, pode ser uma Citrine, Proma, tem várias coisas aí que você pode estar fazendo para bufar o dano dela. Inclusive, aplicar mais elementos nos inimigos vai fazer com que o seu Governance de chute dê mais dano ainda do que ele está dando aqui. Se você aplicar mais coisas nos inimigos, você vai estar aumentando o seu dano tranquilamente. E é bem tranquilo de se jogar. Bom, galera, a gente fez o teste ali, fiz um teste curtinho, só um minuto e meio de gameplay da build de corrosivo. Mas agora a gente também vai testar a build de cortante que a gente testou no começo do vídeo, só que no Steel Path para vocês verem as duas builds em game. Normalmente eu testo uma só, mas eu acho que eu vou começar a diversificar, fazendo gameplays mais curtas e trazendo várias opções. A gente está com um modo de dano em facção, então vamos alinhando. Já voltamos. Bom, galera, estamos aqui em Ani no Void. A arma está gritando absurdamente porque o nosso Cavate é imprometido. E como vocês podem ver, galera, a build de dano cortante também é muito boa. Do jeito que a gente fez ali, que a gente consegue virar o nato sem gastar nenhum slot com o elemento, vai para se aproveitar bastante. Você causa 10 procs de viral com uma certa facilidade no inimigo e o Hunter Munitions não proca muito porque você tem só 50% de chance crítica, mas os procs que pega, principalmente se for proc de headshot com o set do vigilante bufando, são procs muito consideráveis de dano real de dano real então os inimigos morrem com certa facilidade. Podem estar observando que é potente o negócio. Vamos refazer aqui a dor do rebanante para o carro cair. Essa build aqui não tem frio, então a gente não desacelera os inimigos, a gente só desacelera eles do jeito mais eficiente que tem no jogo, que é matando. Essa também é uma opção extremamente forte, inclusive ela tanca um pouco mais de level do que a build de dano elemental, sem sinergias no caso. Lembrando que como eu disse na build de corrosivo, essa daqui funciona igual, você pode bufá ela com sinergias, aplicando outros status nos inimigos de outras fontes, usando airframes, usando passivos, usando patches, e daí você vai conseguir claramente um aumento de damage tanto do seu governador de aptitude como de outras próprias sinergias que você vai conseguir resultados consideráveis. A gente está mostrando aqui arma crua. Power Slimes já foi. Get ready for a capsule. podem ver que essa opção de build também é bem potente. Vamos para o encerramento. Bom galera, esse foi o vídeo sobre a Galaxion Tennet. A gente mostrou duas opções de build, os atributos da arma para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia. Lembrando pessoal que quando eu adquiri o modo de ampliação da Galaxion que vai vir na Nightwave que já está disponível na Nightwave eu vou refazer esse guia um pouco mais atualizado porque muito provavelmente esse modo de ampliação vai ser muito bom. Vai agregar muito nas builds. Tanto nas duas ali na agenda elemental quanto na de corte eu acho que ele se encaixa e vai funcionar maravilhosamente bem. Então eu vou estar refazendo o guia tanto dela da Galaxion Tennet quanto da Sobek que também tem o modo de ampliação e o vídeo vai sair em breve. Primeiro eu postei o da Galaxion mas depois eu também vou postar o da Sobek. Lembrando também a vocês que eu faço lives na Twitch então se você quiser falar com a gente ao vivo tirar dúvidas de uma forma mesmo é só bater um papo conhecer a gente melhor passa lá no live que você vai ser muito bem-vindo. Valeu por assistir até aqui, viu? Me fui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti